O meu Zema, ele fez um vídeo falando da preocupação dele com a Covid-19 no Estado. O pique da pandemia em Minas Gerais está previsto para 19 de julho. Vai. Medidas mais duras vão se fazer necessárias no Estado. Por isso, eu continuo pedindo. É necessário manter o isolamento àqueles que podem. Fiquem em casa. Aqueles que precisam trabalhar, que façam uso de todas as medidas possíveis para a sua segurança e dos outros também. O distanciamento, o uso de máscaras e também as medidas de higienização. Não podemos facilitar com esse inimigo invisível e imprevisível. Já nos estruturamos bem. Hoje temos mais UTIs, já adquirimos respiradores, mas o número dos últimos dias está nos assustando. Ele aumentou muito mais do que o previsto. Eu peço a todos a sua colaboração. Quem puder, fique em casa. E aí E aí E aí